Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blake Escalate Trazendo mais um vídeo hoje E hoje o vídeo é insano Trazendo as melhores batalhas de Beyblade do meu TikTok Tive que tirar o áudio original Por conta de direitos autorais das músicas Entendeu galera? Mas eu botei outras músicas Então espero que você goste desse vídeo Se você apoia esse vídeo, deixa seu like A meta é 10 mil likes Então bora lá pro vídeo, solta a vinheta e tchui Tudor узa Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Tchau. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.